Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Agora a gente vai para a nossa prática de relaxamento. O yoga foi muito cansativo. Se você dormir no meio, não esquenta. Corremos esse risco. Cuidado para o pé não ficar no chão frio. É melhor chegar um pouco mais para trás e deixar a almofada para fora do médio. É muito importante que não fique o corpo com frio nesse momento. E aí a gente vai fazer uma certa forma de meditação, relaxamento. Se quiser botar a almofada debaixo do joelho também, pode ser bastante confortável. Essa é a hora que se você puder ficar em um lugar bem fofinho, bem gostosinho, bem coberto, bem casulo, é bom. Mas o mais importante é que você não fique com frio e você não fique em um lugar duro. Essas duas coisas agravam o vato demais. Vou só cumprir. Na verdade a almofada é melhor na bacia, não no joelho. Pode ser. Porque além de tirar a bacia do chão, pode ser. Mas aí tem que ser uma almofada maior. Não, qualquer uma. Quando eu não estou com aquela grandona, qualquer coisa que você coloca aqui na bacia, aqui. Aqui é melhor. É, porque a ideia do yoga restaurativo é a coisa da menstruação. Porque abre essa região aqui. Quando a gente está menstruando, isso tem que ficar assim. Porque a perna é esticada com essa bacia, não está bem apoiada, aí você pode ficar assim, ou de borboleta, ou de pé para cima. Para quem tem alongamento mesmo, o ideal é ficar naquela postura assim, com a perna para trás. A gente está super alongando aqui. O ideal é essa, mas é que não é o ideal. Bom, então? Assim. Você está confortável? De repente uma almofada na cabeça vai ser bom para você também. Bom, então... A ideia aqui vai ser fazer uma prática de relaxamento guiado. Ok? E... Não esquenta se você dormir. Faz parte da diversão. Ok? Então, inspira... Expira... Tome consciência do seu corpo e da sua respiração. Inspira... 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 Ao expirar, você sente que o seu corpo quer fazer um som... Tipo... Pode deixar de fazer. Respira... Respira... Inspira... Respira... Tome consciência da região do seu umbigo. Tome consciência da região abaixo do seu umbigo. Tome consciência das pessoas genitárias. Inspira, expira. Ao inspirar, deixe que sua consciência energize o seu útero. Ao expirar, deixe que sua consciência vaze pelo canal vaginal em direção à vagina. Na inspiração, o prana alimenta o útero. Na expiração, o prana leva o sangue à vagina, purificando o corpo. Inspira, expira, expira. A cada expiração, permita que ela se prolongue um pouco mais. No seu próprio ritmo, deixe que a expiração cresça. Fique a consciência no fluxo do útero em direção à vagina. Fique cada vez mais confortável. Fique cada vez mais confortável. Pode deixar um sorriso bobo, maroto no rosto. Pode ser um pouco menos cafinho do que esse sorriso. Isso, muito bom. Fique cada vez mais confortável. Inspira. Inspira. Respira. Permitindo que o prana, que nem é dize. Permitindo que o Apana Purifique Na inspiração, se você quiser Escutar na sua mente o mantra Sou Na respiração Mantra Ram Sou Na Sou Salam. Se você preferir, se você tem facilidade, conforto com cores, na inspiração, uma cor prateada, da lua, nutrindo o útero, sistema reprodutivo, na respiração, vermelho cristalino e saudável, cor de sangue, vivo. Então... Observe os micromovimentos que acontecem na região da bacia. Quando o ar entra e quando o ar sai. Quando o ar entra, a bacia se encurta e sobe. Quando o ar sai, a bacia se expande e desce. Atença a sua consciência no corpo, na ântara, na cor, o que for mais fácil para você. E se for mais fácil para você. Atença a sua consciência no corpo. 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 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai voltar, vai se sentar. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai se sentar. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai se sentar. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai se sentar. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai se sentar. Chante, 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 chante. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai se sentar. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai se sentar. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai se sentar. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai se sentar. Apoiando as mãos no chão, deixando a cabeça pesar, vai se sentar. Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros?